Aqui é o Oradeu Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo de subir Um pênu para sair o animal Então vamos lá Um pé Tem que esse pé e esse lado, qualquer lado eu acho aqui A gente tem que subir que vai colocar a quadrinha reporters eu vou pegar A gente vai fazer aqui aqui Tchau. . 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